Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos. Pessoal, a gente vai estar falando para vocês aí desse terremoto que aconteceu na Indonésia. A gente vai atualizar todas as informações para vocês, por isso que a gente demorou um pouco para fazer esse vídeo aqui, para trazer todas as informações. A gente não vai ter como liberar o áudio desse vídeo, mas fiquem no vídeo para vocês prestarem atenção porque foi muito grave esse terremoto. Então a gente vai estar atualizando todas as informações. Tem coisas aqui que a gente teve que cortar, porque provavelmente a gente nem sabe se esse vídeo vai ficar ao ar. Mas enfim, esse tremor de magnitude 5,6 que teve o epicentro em Javá, a principal ilha do país, mas também foi sentido na região metropolitana da capital, Jakarta, que tem centenas de prédios. O governo disse que a maior parte das vítimas eram estudantes que estavam dentro de escolas no momento. Parentes ainda buscam muitas dessas pessoas aí pelos escombros. O número de vítimas após o terremoto que já atingiu a Indonésia na segunda-feira, ontem, 21 de novembro de 2022, já subiu para o número de 268, informou o governo local. Nessa terça-feira, hoje, 22, ainda há centenas de desaparecidos, milhares de pessoas feridas e 7.060 pessoas que tiveram de deixar suas residências por conta desse tremor que atingiu o Javá e foi sentido em Jakarta. O diretor da Agência Nacional de Resgate e Buscas do governo indonésio, Henri Kalfadim, afirmou que a maioria das vítimas eram crianças. Infelizmente, uma triste notícia, estavam nas escolas no momento do tremor, que ocorreu às 13 horas no horário local. Ele ainda afirmou que o estado das estradas e de edifícios dificulta muito o trabalho de buscas. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registra temores no mundo inteiro, o epicentro foi Siajur, na região ocidental de Javá, a principal ilha do país que fica cerca de 75 quilômetros da capital do país. O presidente da Indonésia viajou à região nesta terça-feira para acompanhar os trabalhos de busca. Autoridades Siajur disseram que dezenas de prédios foram total ou parcialmente danificados. Houve também muitos feridos por conta das réplicas. Em apenas duas horas após o tremor principal, a Agência Geofísica do país registrou 25 delas. O tremor de magnitude 5,6 que aconteceu a uma profundidade de 10 quilômetros foi fortemente sentido na área metropolitana, que tem centenas de prédios comerciais. Os arranha-céus da capital balançaram por mais de 3 minutos e alguns foram evacuados. Infelizmente a situação é muito grave e infelizmente essas notícias aí a gente trouxe aqui para vocês. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Tenham todos uma excelente noite.